O que? O que? Caraca, olha onde que eu nasci, cara. Nasci no respawn dentro aqui, cara. Eu nasci lá, não. Ah, é que o bossa deu, o bossa deu respawn aí. Eu nasci lá, não. É eu que desloguei ali no Globo, nasci na entrada do... É, o que que é, o que que é? Eu vou logar primeiro, porque eu não vou logar em qualquer lugar, não. Ibiza? Ih, o Leo é fã da Ibiza? Cheetão! Eu gosto de machar eles. O que é, lagado? O que é, lagado? Zero quatro, miserável. Zero quatro. Zero quatro, onde? Aeroporto. Porra de aeroporto, meu irmão, tu vem com essa merda agora, porra, caralho. Seu cone selvagem. Vou entrar com o meu bandido, meu. Tem jeito. É. É de sniper, como é que é? É lá, porra, tô de sniper aqui. É lá, porra, tô de sniper aqui. Então me fala, porra, calma aí, cara. Caralho de aeroporto, gente. Tô entrando aí, Kurt, dá uma compra. Ah, tá bom. Tu vai nascer da outro lado, Barsi. A gente tá longe, não, tá no aeroporto, gente. Não, no estacionamento. Tem água aí, Léo? Não. Tem água aí? Não. Tem água aí, Léo. Tem água aí, né? Tem água, tá no aeroporto. Tem água aí, Léo. Depois ele falou Chagas, aí eu falei que tô indo. Eu falei que ele tá ligado. Tô arrumando mouse aqui que tá atrapalhando esse mouse da Raze. É muito grosso, cara. Se mexe um pouquinho o mouse vai junto. Ah, é. Ah, só pra falar que tem mouse da Raze. Não, pô. Eu não tô acostumado com esse mouse totalmente, não. O que? O Kraken pro... O Kraken, quiser. Fone. Fone, eu tô com ele agora. Tá com falta? Eu não trouxe melee, não, cara. Pra entrar no aeroporto, não, hein. Ah, tá. Eu não sei se dou quatro, é? Yes. Yes, sir. Pô, Kraken, não grita, não, cara. Meus tipos... Ai, meu Deus. ...estarem lastados, cara. Pô, bastando assim. Pô, perdi o meu som aqui, que porra. Tava 3D. Deus doido, senhora porra. Como é que é o som 3D aí, cara? Tipo... A, B, C, D, 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 D. Tá aí, continua. Só uma piada, Barça, eu vou te falar. Que é do Tchu, eu quero Tchu. Eu quero Tchu, 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 Tchu. O, Chagos, eu vou falar pra você, cara. Pare com as drogas. Barça, se eu usasse droga, eu não parei nem que eu te repinando, meu parceiro. Eu vou te matar que tu é paragon. Oi? Eu vou te matar que tu é paragon. Vocês não... Vocês não são... Vocês não são... Os drogas? Ou você usa droga? Eu não. Eu não. Vocês não estão me derrindo. É o que é esse jogo aqui. Essa bosta desse jogo, assim. Só que eu tava te chamando. Que que é esse mesmo? Tá com uma voz meio mole, meu. Eu sei lá. Vocês estão usando droga? Ou você é assim mesmo? Traz um marrone pra matar zumbi Tem ai no chão ai Eu vou tirar a roupaça do grupo Tá fraco Espera ai Calma calma que eu cheguei Pô aquela hora que os caras acertaram nós aqui nesse canto aqui eu aguentei pra carai tio do cara só um que matou você ai que eu não Aquele cara me matou do outro lado da cerca Ele tava me atirando pelos meus pés Não sei lá por onde que ele tava me atirando Tem uns .50 no chão aqui mano Pô as vezes isso não me atrapalha sabia velho As vezes isso não me atrapalha As vezes não direto Acho que quando eu mais longe nesse caso eu tinha que limpar ai Filha da fruta A gente utiliza zumbi por causa de tu seu filho Que tamanho Agora esse coto se fala assim Ai Tem que usar uma DX agora por causa de tu miséria Ah tá bom Falando tá saindo grana aqui Ah tá Pô Ah vou logar em outro então já Pra crachar Crachou? Ah Fiz lá 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 De um lugar aqui e eu vou logar em outro Fiz lá Cristina Ele foi O Kurt H难mm Fiz lá Eu escutei, tava ali pro spawn ali, mano. Praz de você. Praz de você aí, Ian. Foi eu, seu cabra retalha. Um pouco tomar um banho. Prazer, eu já sábado, basta, porra. Ah, eu bato só tomando banho no sábado mesmo. É, porra. Batei um aqui, batei um aqui. Dois? Tô logando dois, então. Nunca a gente tava aqui mesmo. Sai daí, Chaco, tá deslogando aí. Nossa, 73 cabeças. Ai, gente, é um coeto, um cara. Vai. Ai, gente. A mulher falou, Chaco, se eu te conheces 3 anos atrás não tinha, eu, 3 anos atrás não tinha casado com você. Ai eu falei, então, seu sódio. Eu também tinha casado com o tigado, deu um tapa nas costas Tá maluco, velho Olha o ser doce Pisa Era doce A gente deu um tapa nas costas, tá doendo até agora Que isso Olha, meu, virou a sistemática Não, imagina Você fez com a primeira tomar tiro e não seja eu Peraí, eu fechei a cara para as pessoas fortes Fechei esse campeão na montanha Tem cara atrás de mim, vocês estão ligados Só usa o medkit, foi uma sustentação De forma do normal Não sei, cara, é uma palhação Doirinha, sexo Só usa o medkit, é só? Pai, eu comprei um mal de 50 reais Quando eu pego nele aqui, é a mesma coisa que eu estou pegando uma folha de algodão Pai, tu, eu olhei Dia me mape uma Chega até rodaço nesse micro aí Eu tava indo pra tu jogar aí man Não, não vai. Caraca, eu não vi. É só hora que a gente lá metido, né? É. Como se fosse assim no prêmio, tá porra. Tá aumentando essa parada de desgaste da arma, aumentando o tempo. Sei lá, pra mim engança rapidinho. Gasta no rapidão. Caraca, você bate nasceu do meu lado, já tá do lado e lá virando um ganchinho maluco. Caraca, você tá subindo no rabo, hein? E depois de mim tá rodando o sprint, velho. Tem de hack. Não vai parar de correr, não? Olha isso comigo. Como a Mouser? Ah, sumiu a Mouser. Ah, pinta da fruta. Não tem outro aqui na frente. Ele tá pra frente. Tô mexendo aqui na claridade de menina claridade. Olha aqui, olha aqui. Veio com uma M-27. Olha aqui. Olha aqui. Não, tirou onda, hein? Será que o bagulho do prêmio tá vindo tudo pra cá? Olha o outro aqui, olha. Perdeu no vale. Acho que eu sei de trazer melee de novo. Bom, mano. Ah, agora, agora... Ah, bata, te caô. Oh, mas não tinha, mas tá, cara. Tá, eu me sento certo. Ah, a Mouser é sombrio, mano. Pega aquele ali que tá ali na frente, né? Se vai gostar. Tem que ver da equipe, mano. Tem que ser estilo só, mano. Cadê aí, Léo? Eu sou louco. Bora, Cláudio. Mata logo aqui no Congresso, filho. Você é melee? Tomei, hein, cara. Ah, eu vi dentro do bagulho me batendo nela. Vai invadir lá em cima, não quero nem saber quem o seu pai já tem antes. Fica escorrendo. Cara, a porta tá fraca, hein, cara. Ambro aí, Jota morreu. Que burro. Ai, que burro, tá sendo pra ele? Tá nesse aí, verdade? Tá. Tava, né? É, tava. Por que o prêmio não é assim vazio? Fala aí. É, a boca é minha, cara. Fota errado, né? Será que se eu pular daqui eu sobrevivo? Sobrevive? Sobrevive! Cuidado com os galpão lá, hein, cara. Sempre fica um maluquinho me conferando. Caraca, meu! Por que leva o cara a comprar um negócio lá no outro jogo? Só pra ter um nome maravilhoso. Não é comprar um negócio lá no outro jogo. Só conforme tu gasta. Tipo, tu botar prêmio. Na hora que dá um certo valor, tu ganha o bagulho de legend. Não, lá no original. Ah, tá. Lá compraram antes, né? Quando compraram no Alpha e daí... Ó, o Chucky jogando, mano. Como assim? Caralho. Caralho! Caralho! Caralho, gente! Caralho! 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 Ele foi morreu, DJ Sanderson! Não morreu no chucky lá em Rockford. Rockford... Não, não... O que aconteceu? Eu não sei quantas mil pessoas estão vendo minha live Oi Vou pular aqui e esquecer de ver Vá, vá, vá Vá, você vai ser um stream Desgastado de um tiro Vá Vá Se eu ganhar mais dinheiro, eu já tenho quase quarenta dólares Depois eu vou tirar selfie lá pra você ver Tira, tira Quarenta dólares Tá ligado, Bárcio, que se você ganha Por visualização e pelas E pelos anúncios, né E depois Aí Aí chutando tudo Aí você tem Tipo uma facilidade boa Só que é o seguinte O Google paga Só acima de 100 dólares É É Acho que tem as três anos Aqui uns três anos é essa Aí nem nada Não importa Daqui um dia Pelo menos tirar pelo menos O dinheiro dos prêmios que a gente coloca aqui Já tá bom de mar, tá não mais Aham Só que tem como você usar o dinheiro que você ganha pra fazer mais propaganda, tá ligado? Se você ganhar dez reais Se você ganhar dez reais e você investe dez reais no Google Aí ele tá dizendo Você não recebe nada e Se você tiver vinte visualizações ele triplica Ele bota tipo trezentas, quatrocentos, seiscentas E aí Aí eu coloquei lá nos primeiros Nos primeiros Cinco dólares Aí eu tive tudo em propaganda De mais visualizações Aí Põe ter um três vinte visualizações Um dois vinte E como eu vou ter como ganhar esse dinheiro aqui agora, testem visualizações. Hello? Hello, can I teach you, please? A internet caiu. Ah, me fala uma novidade aí. A gente tava saindo, Jack aí. Ah? Tava saindo. Não fala isso não. São chagas aí, velho. Tô tirando em vocês, velho. Ah, eu tô tirando em vocês, velho. Ah, eu tô tirando em vocês, velho. Ah, eu tô tirando em vocês, velho. Tô tirando em vocês, velho. Não, esse é o meu menino. Tô tirando em vocês, velho. Tá em outro? Tô tirando em vocês aí, velho. Não! Eu vou tirando em vocês que eles estão tirando em eles. Eu morri muito bem. Tchau, tô tirando em vocês mesmo. Tchau, tchau. Acho que tá tirando no peito, mano. Crash aí com a mão aí. Crash aí, hein. Não deixa zumbi me matar, por favor. Ah, eu tô quitando aqui então, Jack. Tem outro. um e outro, vê se a gente acha pvp, se não meu rock foge, daí eu vou morrer um e vou vazar eu não, eu não é ele ele tá fechando o meu jogo, cara um hack putz, e agora eu vou tirar um hack? cara, tu não crashou ainda, ele vai te matar mas lá em cima ainda, bai tá lá em cima tô logando no 1, bai tem que ficar aqui, tem que ficar melhor e agora foi, né? quero um? isso, tô logando caraca, cara, minha live tá com um atraso de 0,78 milímetros de cibolo será que no outro dia o Charles lembra disso tudo? eu vou postar esse vídeo aí pra você, mostrar você morrendo por um zumbi pegou pelo menos as duas sniper pra você levar embora? tá aqui, barça sniper tá igual os carinho de ontem lá, fanda, você tá no lugar errado o jogo tá, o bagulho tá tudo verdinho, o problema todo é... é lag mesmo dentro do jogo? servidor 1 sim, mataram o cara aqui na minha frente, eu nem vi de onde como assim, você matou um cara na tua frente, você nem vi de onde? não, o cara matou, mataram o cara aqui na minha frente quando eu terminar a minha xícara de chá, eu vou tomar um banho só me chamam pra jogar mais cedo, não é que eu vou entrar amanhã não caralho, quem é que levou na cabeça? mas eu comecei aquele canto da cota de teste, mano instalar aquele jogo ali fazer uns vídeos aí, porque eu preciso... tem outro carinha lá, ó, sem respawn aonde? aonde? como é que você matou? não, 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 aquele lá tá morto já, tem dois ali com um morto aquele que tá olhando pra baixo? pra lado não ainda dá na minha frente eu botei dois, vencei mais que o cara tá no porco ah, o cara tá intenso ali é, fiquei quanto logo abogado tem mais cara aqui, mano, a gente tinha nada no aeroporto para o servidor mesmo? hum, claro um o cara, eu vou te falar um negócio aqui com todo respeito oi? eu vou te falar um negócio aqui com todo respeito eu ainda tomo na primeira janelinha eu vou te falar agora subiu, 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 subiu se não eu vou falar agora, não sei o que velho, eu vou ficar aqui atrás que chegou o meu lanche o que tá aqui lá da fogo? eu, errei o tiro é seu na janela tá na janela do meio tá na janela do meio não quero dar cara pra mim não ele pegou na merda do corrimão lá só subir mais um pouquinho, pô é, pegou no corrimão o tiro ó, tiro tá tirando zumbi lá tá tirando zumbi lá tá tirando zumbi não, o tiro deve ser as que nós caralho, pegou em mim tá o cara lá, o cara lá de cima ó lá, tá tirando de novo não sei se é o cara não, hein é outro, tem dois lá tem dois tem dois lá, tem dois pô, só quero saber que tem uma quantidade só pra você eu tô muito amigável hein por que isso? tem dois chaves aqui tem dois lá em cima da torre hein virando a travessa vai de cima da torre de cima da torre deitado lá SS virando a travessa merda da parede lá na escada lá Tô atirando no Barça ou no Inviso aí, né? 307 no Registro de Paranós? É, tem um cara embaixo, né? Cabeça do cara, acertei, cara. Ah, não, o cara tá chitado. O cara da janela tá chitado. Não tem como. Acertei, tira. É da mãe do cara. Não dá cara mais pra mim, cara. Olha assim, ó. Pode, tremei o barricado. Acertei já 3 tiros no cara da janela. Não morro. Ele me acertou 1, que o VSS me matou. Mentira. Estão vivos ainda? Ô, vem. O cara me matou com 1 tiro, saca. O que? Vamos ao Barça. VSS. O cara atrás de mim. Foi mal, chegou meu lanche pra apagar. Atrás de quem? Atrás de mim, aqui, ó. Ah, eu morri. Caralho. Quando chegar pra pegar a visão, não consigo, né? Ficou no setinho. Ô, o carinha tá lá e se viu o meu corpo. Ô, o bistogato, eu vou atrás dele. Espera aí. Como que eu acerto o cara, recado é? Ah, vem agora. Matou. Tem um na... Como que eu acerto um tiro na cabeça do cara, ele me sentiu certo, o cara não morre. Daí o cara vai lá, da puta que peraí, me mata com o VSS. Cadê o VSS? Tá lá na torre. Tá lá na torre. Tá aí, mano. É respawn, vocês tão aí. Pega o VSS e vai pra outra. Jário, não dá cara pra mim, tá pegando só o cantinho lá de vocês e o outro tá em cima. Tem dois. Ah, tomei, mano. Dá falta o set. Coloca o botão que aperta pro carro aparecinho em outro lugar. F5. Tomar das costas já já também. Cara, sorte que eu trouxe o M107, que a outra bugou dentro da árvore. Faça que nem eu, morre de sniper e bota com o outro. Ah não, eu gosto de usar com o sniper usado, é. Não de andar, por favor, pra derrubar aquele perna da tua. Ô, Vassi, sobe lá pra cima, velho. Tem que pegar ele pela esquerda. É, ele tá pela esquerda lá. Não, sobe lá pra baixo, velho. Quem é você mesmo que tá aí? Sou uma na pessoa. Ah, nasceu um cara atrás de mim aqui. Mas tô lá. É, nasceu. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá, baixo. Não tiver não. F5 não, Kurt. F5. Ah, são dois, são dois. Vão trocar tiro lá. Tá sem rejeição. Tá ou não, né? Não. Vai pegar o de trás, que é do mal. Vai ter SVD. Vai ter SVD. Nossa, que que eu acho que... Quem atirou? Eu. Ah, doado. Ah, do meio da... Sei que o cara tava de respawn ainda, cara. Mataram já? Mataram? Aham. Matou? Matou os dois? Matou. Matou. Eu pensei que tá o loot do Ibiza. Não, são dois. Não é um só, não, hein. Matou os dois, bafo. Tô aqui, hein. Tô aqui, né? Ó o cara. Da onde que esse cara tá te... Atrás de mim aqui, atrás de mim Eduardo, ruxando pra mim aqui, ó Atrás de você ruxando, ruxando pra onde, Cair? Pô, tô bem, ainda, puta que pariu Tô bem não, Kurt Aqui atrás de mim, tá de Blaze Tô chegando aqui, ó Tá de respaw, aí Vou matar, tá seguindo, que eu já dei um tiro nele lá Valeu, valeu, já foi Já foi, já? Matou? Tá Peguei no loot de biz aqui, mano, o lugar tá avessado Eu acho que era blazer, cara Tinha uma merda, gente, né Tá aí ainda, Leon? Tô, eu terminar, vê que eu vou Tá com as costas, miserável É o 107, bá, eu achar Olha aí, eu abatei aqui Ó o cara indo pra vocês aí, ó o cara indo pra vocês aí Pra vocês não, bá Pra nós, bá É, pra vocês Não corre aí então, que eu vou Vou tentar, só deixa eu só sair aqui, né O 107, ah, tá lá Por que tá bem, querido, porra Tá tá da arte lá, ó Tá da pedra Cara, a noite é tenso enxergar uma coisa Errou, desculpa aí, mano, morreu com 10x aí, já Morreu com 10x aí Morreu com 10x aí Valeu pela pedra, gente Valeu pela pedra, gente Tá lá, mano Tá da da pedra, ó Cadê o Kurt, mano? Volta Cadê o Kurt, mano? Cadê o cara? Ah, não sei, ué Ah, nasceu um cara aqui no estougar É, bá, só corre O cara tá aqui Fala aí, agora, mano Fala aí, agora, mano Aonde, bá Nasceu dois, Mr. Nasceu dois caras aí Dois caras, bá É, você tava lá em cima da zorra Vagado e volta O cara, né Sim Você tá vindo pra mim, Mr. Onde? Então Acho que o cara Acabou o spawn Caiu os dois Hello, o caratou, você morre O outro é de frente, bá Cuidado O caratou, você morre, mano Tá ligado? O que ele tinha aí, bá? Só a DX Obrigado pela DX Tá precisando Essa é a DX, de bom Olha, eu vou voltar aí Rápido eu até vai césar aqui Ah, eu vou botar O cara que não foi atrás de nós Vá, atrás de nós O cara logando Vamos fazer a roda Estamos muito perto ali, de bom Nossa, agora o Mr. Me salvou Bonito O cara tá nascendo sem respawn, cara? Não, eu já tinha nascido Ele tava já faz tempo Já Não atira pensando que os caras Tá de red O Mr. Brilhando lá Já tá de ti Já, tá Seu Não ativinho Né, Léo? Os caras caem de cara Com o Mr. Gun, né? Pra mim, pior Pra mim, tá melhor Que o Night Vs Eu quero Cara, eu logro o side Tá de red Foda A sombra, mano Como eu tô logrando o side Seu Nerg Não Tem direito Porra, ele Nerg Não fazia tempo Que eu não escutava Ó, vou deitar aqui Vou deitar aqui até da pedra aqui Vou dar uma bocada no meu x Ó, play chegando lá no funcionamento Zumbi correndo pra caramba lá Vai dar uma bocada Aonde, Adorno? Ó, que susto Ó lá, tá entrando lá Dois malucos, dois malucos Vem, vem, vem Vou pegar eles daqui de cima, parceiro Isso Puxa Pode matar o Tartush Tão subindo lá Subi não Subi não Ah, o zumbi correndo lá Ah não, no começo do estacionamento Vou pegar aqui, vou jogar esses snipers E guardar esses snipers já vou Ó, 107 Ah, do outro lado da entrada lateral Beleza Perdi visão dos malucos, mano Chaga do outro Ah, tão subindo lá a montanha Lá Onde já é? De visão Ah, que ele tá com a gente passando uma meta subindo montanha, né Que cara lá do começo, pés Pegaram aí? A lateral? Tão aí nas nossas costas, tem que cuidar Ah, que eu só tomo negativo, mano Ah, que ele tá com a pedra lá fora, não achei nada, só não é aquela pedra lá fora lá Tô cruz Ah, então nós temos 4-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-2-4-3-1-2-4-3-3-3-4-3-2-1Stion Vai, 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 vai Vai, 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 já acabou, já faz tempo Prazer em mim aqui, Kirst Tô chegando Basta Oi Basta Tô tomando aqui de metralhadora É que a gente caça Bora Basta, volta o chão Não corte no cara Como é que, me explica Ah, os malta tão junto, voltou outro lá atrás dele Nossa, o tiro não tá pegando no cara Como assim? Tá roxando aqui Basta Aonde? Aqui ó Tocou baixo Na cabeça o Baker Tá chegando aqui já Tocou, Tocou, Tocou Tocou, vai, vai, vai 107 das costas que tá ferrando Cadê esse cara? E tem a da metralhadora também Tá aqui ó Tá aqui nessa pedra da frente Tampou o meu tiro, tampou o dedão O metralhadora atrás eu matei Tá, tem um aqui nessa pedra aqui, Kurt O 107 tá lá no respawn Deu a barricada lá Tem um aqui na pedra da frente Não, não, o 107 atrás tá vivo ainda Tá vivo, tá vivo Não, eu matei o da frente da pedra, Basta Ah, tá vivo Não, esse tá aí com o Kurt Esse tá aqui atrás Ó, ele tá na certa, tira no cara cara Os caras tá bugados Ali no respawn, no respawn do morro ali Tá pegando cheiro do maluco Tá pegando cheiro do maluco Que herana que eu bota a cara de matar Você achou o que tá atrás, Kurt? Achei, tá aqui na minha frente Aqui lá na montanha, na minha frente Que herana aqui mesmo Não Aquela montanha que a gente tava morrendo Não É Matou ele jogando Nossa, mano esse das costas, mano É Fizerável, tá com ele esse 107 das costas Matei Matei, matei a 107 Das costas aqui, Kurt? Nossa, agora pegou É, das costas Matei a 107 das costas Não, aqui ó, Kurt Não, matei a 107 das costas Matei a 107 das costas Ele tá no helicóptero, Kurt Ele tá no helicóptero, Kurt Ele tá no helicóptero Ih, nascendo outro, nascendo outro Nascendo outro, nascendo outro Tiago, vai pra tua direita aí Que tem a 107 aí nessas barricadas aí Cadê esse 107 lá atrás, mano? Tá no helicóptero Helicóptero, certo? Nesse aqui, nessas barricadas aqui, ó Nesse aqui, nessas barricadas aqui, ó É, Kurt Eu posso um chapim nessa barricada Pra direita, tem um... Cadê essa barricada no helicóptero? Não tá vendo, não Saiu o brilho ali do helicóptero, né? É de VSS Tá te mirando agora Se ele atirou, eu mato Eu tenho que ir aí com você, Kurt Não vai ter jeito É, é, tem um play aí, Thiago Cuidado, tem um play nação aí Ó, barricada Correu Mas caramba, mano Eu tô criticando que o cara tá de respawn Nascendo outro, nascendo outro É o cara que eu matei Sai daí, Thiago Sai daí, Thiago Sai daí que ele chega com respawn aí Não, só tu se escondei aqui e não te vê Ô, o cara vai avançar aqui nas costas Ah, mas cuidado é sempre sentado nas costas, hein Tá fora o batote É pra mim que veio ali do helicóptero, hein Ele tá na pedra lá pro lado de fora Tomei três tiros dele, não morri Já subi, Jacas Já subi, já subi Ué, pode ir, ele tá vindo pra mim aqui Tá voltando Ah, morto Ó Já saiu, chaco Agora vamos achar esse 107 aqui Ah, tem um VCS, tá nem spawn, mano Vou lá buscar Será que não tem? Se quiser me dar cover, eu aceito Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Onde que ele tava? O cara tá dentro da barricada aí que onde tu tava, mano Eu falei que tinha um cara aí que tava me atirando e me traidor, mas tu não falou que não era pra... Nossa, o cara não fez nem barulho pra andar, mano kelrap Corando Co-ho Se ainda não desviar mesmo Não tem frais agora, três senhores Ar住a Cinco Você morreu em baixo ou em cima? Meio da pedra. Morreu em baixo. Ah, o cara sem nada tocou um tiro, cara. Demi 107, cara. Não existe isso, cara. Ele tava quietinho. Você viu que ele já tinha me atirado? Aham. E eu falei que tinha um cara me atirando no treinador? Eu mato quem não tava nas costas. Voltando. Também. Vou ter que esperar você pegar a VCS do cara que eu matei no spawn. Nossa, véi. 3 dias, véi. Pra você passar uma DX pra desgraça dos mentais, meu irmão. Tô olhando mesmo. Tem alguém ouvindo? Agora sim. Oi. Vocês tão jogando Playstation ou Saturn Mace? Entra. Entra. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau. Playstation, tem aeroporto, servidor primeiro. Eu tô à frente aí, Mr. Gun. Ah, tá. Puta. Ah, Mr. Gun não saiu comigo. Eu ia achar esse M107 aqui, cara. Oi. Vai carregar pra cima. Vai carregar pra cima. Vai carregar pra cima. Vai carregar pra cima. Tô tentando. Não quero abrir. O meu caralho. Nossa, tá hoje caralho de outra vez na frente. Não tem um minuto nada aqui. Olha cara, na cabeça do cara. O cara tancou meu tiro, irmão. O cara tancou meu tiro, irmão. Nossa, o cara tancou meu tiro, cara. Como é simples? Tem barricada a vida. Não tem aqui Tem que chegar ali Esse cagalhão que ta lá do outro lado Lá que ta zoando com nós Alguém tinha que dar respawn atrás dele Tem uma pedra ali Que miserável Que miserável Você nasceu no respawn do site Você nasceu daí Sobe e vem aqui atrás da Inventura do globo mais ou menos Bora bota bota Corre aqui não dá Tem uma pedra ali Ai dá Entrou na frente não quer meter bala e não dispara Onde? Matei Boa Dá cara me dá Dá cara agora Vai Cara lixo Tá na minha frente Não Ele ta lá do outro lado Abre Kurt Lá fora dá Ó Foi Ele ta lá do outro lado Já foi Kurt Saiu teu bagulho Saiu teu bagulho ai Outro nome ai Ele é de x Ah cadê esse 107 maldita Ele ta naquela pedra na lateral Na entrada lateral Bora Bora Kazama que você pega ele pelas costas Vou tentar Ele pode ir Ele pode ir O jogo ta abrindo Beleza 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 Costa Costa vindo em mim Opa Caraca Que ele atirou Tirado de blazer Tem alguém chegando aqui Cadê? Red shot Não morreu Vai Finaliza Tchau 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 Tchau